Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões caixa. Saiu na internet, saiu na WhatsApp que vocês podem ter cartão agora no SPC pela Caixa Econômica Federal. Vamos ver se é verdade isso? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, tem circulado no WhatsApp, pela internet, nos últimos dias uma mensagem que promete um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal mesmo para quem tem um nome negativado em serviços como o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que cadastra consumidores que deram calote ou atrasaram o pagamento de contas. Segundo a Caixa Econômica, é falsa. O banco esclarece que produtos dessa natureza não fazem parte da sua política de crédito, afirmou o banco. Segundo o texto que circula no aplicativo, o cartão seria uma novidade e estaria disponível para o público em geral, mas teria como objetivo atender aposentado, pensionista e servidores públicos em todo o Brasil. Entre as vantagens do cartão estaria adesão grátis, isenção da anuidade, juros mais baixos que os praticados no mercado e limite de crédito de duas vezes o salário do solicitante. A mensagem diz ainda que para ter o cartão é preciso ser correntista da Caixa e acessar um link para fazer o cadastro. De acordo com a Caixa, todas as informações são falsas. Bem, quero mostrar para vocês alguns cartões da Caixa, tá bom? Então nós temos aqui o cartão Mastercard Internacional da Caixa, que esse cartão você pode solicitar nas agências da Caixa Econômica Federal, para o seu gerente, você abre a conta corrente, leva a documentação e você pode solicitar. Entre os variados cartões que a Caixa tem, como esse internacional, tá bom? Um cartão Mastercard Visa Internacional. Tem o cartão Platinum Visa e Mastercard também. Tem o cartão JCB, tá? O cartão JCB é internacional também e a pontuação dele é 1.3 por dólar gasto, tá? Então o cartão JCB pontua 1.3 por dólar gasto. É um cartão parecido com o Gold e os seus benefícios, tá bom? Então tem esse também que você pode solicitar para o seu gerente na Caixa. Tem o cartão Visa Infinity, que você também pode solicitar para clientes de alta renda. Tem o Mastercard Black também, que eu já apresentei aqui no canal várias vezes. Tem o cartão Gold, Mastercard e Visa, que você pode solicitar também. Tem o cartão Elo Grafite, Elo Mais, Elo Internacional, Elo Básico, Elo Nanquim, tá bom? Você pode solicitar para o seu gerente também. Todos esses cartões solicitados na agência. Não existe coisa fácil. Então algumas dicas para vocês ficarem atentos. Eu já falei aqui no quadro Segurança da Informação, inclusive esse vídeo vai para a playlist Segurança da Informação, onde eu falo para vocês, tomem cuidado com esses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook fechados, onde vocês se tornam mira desses pilantras. Você clicando nesse link que foi disponibilizado nesse grupo do WhatsApp e Facebook, você coloca seus dados ali, bye bye, eles capturam suas informações, você ali perdeu, tá certo? Em alguns casos eles pedem para você depositar um dinheiro, tá? Conforme vocês estão na tela do vídeo, eles pedem para você depositar um valor na conta para você receber o cartão em casa e nunca vai receber. Como esses vários golpes que eu já apresentei aqui no canal para vocês ficarem atentos a não caindo esses golpes. Dá uma olhadinha como que eles fazem aí nos grupos WhatsApp, YouTuber, Facebook, mandando para vocês. Dá uma olhadinha para vocês verem. Essas imagens que vocês estão vendo aí é como eu recebo aqui no canal. E aí eu bloqueio essas mensagens para que vocês não tenham acesso a esses golpes. Então quando eu consigo filtrar, eu bloqueio essas informações. Pelo YouTube eu filtro todas. Pelo Instagram eu bloqueio os contatos e o Facebook nós não temos mais, devido a essas malandragens que eu tive que tirar porque eu não consegui controlar também esse canal. Portanto a Caixa Econômica se pronunciou e informou que eles não têm produto que você solicita através de site pedindo cartões de crédito para negativado muito menos, tá? Esses cartões todos passam por análise de crédito e eles não têm nenhum produto que você tenha aí com o nome negativado com restrição de crédito, tá? Portanto é fake, é falso a informação que colocaram aí na mídia que a Caixa Econômica libera crédito ou cartão para negativado, tá certo? E caso você tenha interesse em ter um desses cartões da Caixa, você tem que ir até a agência da Caixa Econômica Federal munido dos documentos. CPF, RG ou documento de idade, comprovante de residência e um comprovante de renda para poder passar pela análise. Eles atendem o comprovante de renda contra cheque, o Olerite, documentos como aposentado, INSS, pensão, benefício, SE municipal, estatual. Levando a documentação lá para eles, você passa pela análise de crédito, sendo aprovado, você terá o cartão que você escolheu, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje referente à segurança da informação no nosso canal. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Rodrigo Santos de Carapicuíba, um grande abraço para você também. O pessoal aí de São José, Floripa, um grande abraço para você também. O pessoal de São José em Santa Catarina, um grande abraço para vocês aí. O pessoal de Joinville, um grande abraço a meus amigos de Joinville aí ligadinhos no nosso canal. A galera de Tubarão, Santa Catarina, ligadinhos aqui também. O pessoal aí de Curitiba, ô que frio, hein? Tá chegando o frio, um abraço aí para todos vocês. Para o Vitor Hugo, meu amigão aí de Curitiba, um grande abraço para todos vocês aí também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.